E aí, gente? Como vocês estão? Estamos começando mais um Talk Talk, amiga. Mais um Talk Talk. Hoje tá bom. Hoje tá aquele programa que assim… Eu tenho muitas perguntas que vão parecer bobas pra nossa convidada. Mas é tanta pergunta que eu tenho… Já é porque eu disse com aula, amiga. Exatamente. Porque, gente, hoje o nosso tema é Mulheres Negras na Ciência. Você tá entendendo o peso disso? E a nossa convidada é uma mulher preta de peso. De peso, amor. Ó, vou falar aqui. Ela é presidenta no Mulher e Setor Nuclear, Física e Doutoranda USP. A presidente, a diva. Gabriela Moreira, bem-vinda. Palma pra diva. Maravilhosa. Obrigada pelo convite estar aqui com vocês. Imagina. Uma honra de receber aqui minha… Uma honra, tá? Uma honra. Tá sendo incrível. Uma honra. E, Gabriela, a gente já quer que você se apresente de uma forma, né, que é o jeitinho aqui do Talk Talk, né, amiga? Fala aí. A gente quer que você se apresente dizendo, em uma frase, quem é você na ciência brasileira? Ah, eu sou a Gabriela. Adoro. É uma mulher preta, que veio de periferia e que tô aqui pra desbravar tudo e alcançar os vários desafios e inspirar novas gerações. Já está inspirando, minha gata. E, Gabriela, eu quero muito saber de qual… Você veio da periferia. De onde você veio e de onde começou o seu interesse pela ciência? Porque eu acho que, meu… Pergunta babada, hein? Sim. Eu quero muito saber. Eu quero muito saber. Como foi o caminho, né? É, porque, cara, eu quero muito saber. Então, parem pra pensar assim, quem vem de periferia tem muitas referências de mulheres negras cientistas? Não tem, amiga. Não tem. Eu tava vendo um vídeo dela no YouTube antes de te receber aqui hoje, e ela já inicia falando assim, imaginem um cientista. Não é, bicha? Perfeito. Imaginem um cientista, ela fala. Imaginem um cientista com um jaleco branco, não sei o quê. Vocês me imaginaram? Vocês imaginaram um homem branco com o cabelo pra cima? Até porque, pra poder chegar… Maravilhosa. Até pra apresentação lá do TED, que vocês já assistiram, eu tinha passado, quando ganhei uma bolsa, eu comecei nas escolas públicas. Fui aqui em São Paulo, e quando eu fui pra Salvador, fui em várias escolas lá em Salvador, e eu comecei a fazer esse questionamento pros próprios estudantes, tanto as meninas quanto os meninos. E eles imaginavam tudo, menos que eu era uma cientista. E aí eu fiquei assim, ah, eu tenho que trazer isso pro TED, porque se, mesmo as novas gerações estão pensando, eles não têm essa referência, eles têm essa dificuldade. Hoje a gente já tem algumas mulheres, sim, mas a gente sabe que ainda precisa de mais. Mas a gente percebe que tem essa dificuldade de nos ver ainda em mulheres negras como referências em várias áreas, né? Tanto na ciência, mas como em várias áreas. E me fala uma coisa, como que foi o caminho pra você se tornar cientista? Da onde surgiu essa ideia, essa vontade? Então, quando eu era criança, eu vou ser muito sincera, gente. Eu quero, amiga, a gente quer sinceridade. Eu não pensava em ser cientista. Tá tudo bem também. Eu pensava em ser uma criança normal, brincar, me divertir, tá com meus primos, meus amigos. E aí, com o passar do tempo, eu fui conhecendo outras pessoas, alcançando outros espaços. Então, assim, a minha mãe teve uma época da minha vida que eu fiquei muito morando com a minha avó. Meu pai ficou desempregado e minha avó morava em uma perífera bem no centro de Salvador. E aí, naquele momento ali também, eu frequentava as escolas e a realidade dos meus primos e tal. E pra mim, a experiência com... esse foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu acho que eu tinha sete anos e nunca saiu da minha... É muito marcante, assim, pra mim. Então, naquele momento, em outros momentos, eu não pensava em ser uma cientista. Mas, quando eu entrei no ensino médio, eu fui estudar numa escola pública, que era no fundo da Universidade Federal da Bahia. Então, os projetos que existiam na universidade, eles eram compartilhados também nas escolas públicas. E aquela escola, claro que é beber dos frutos que os projetos que a universidade acaba trazendo. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de teatro. Então, eu fiz um ano de curso, né? Eu estudava em frente à Escola de Belas Artes. Caramba! Então, foi uma experiência pra mim incrível. E também, enquanto isso, no ano seguinte... E eu não tinha noção disso, né? Claro, que a gente que tá no ensino médio, que é estudante, que quer o Aue de tudo, quer experimentar, a gente não tem essa noção desse impacto, né? Que a gente causa. Que a gente vai causando as nossas descobertas. E tem uma questão que eu também fui fazer um estágio, estágio de menor aprendiz, jovem aprendiz. Então, no setor que eu trabalhava, eu queria muito fazer direito, porque eu trabalhava num setor que era de estrutura organizacional do município, lá em Salvador. E aí, eu tinha várias referências, mas eram referências brancas, mas o pessoal me incentivava assim, Gabi, precisa terminar, quando sair daqui, fazer uma faculdade, precisa estudar. Ah, você não quer fazer direito? Então, tem que estudar. E aí, eu comecei aquilo ali, me deu um despertar, sabe? Eu falei, realmente, preciso entrar na universidade. Mas teve um ponto que, pra mim, é fundamental. Eu tinha umas professoras de história. E acho que o professor de história, gente... O professor é incrível. Ele vem pra desbravar e pra despertar. Eu acho que até a profissão do professor, ele precisa ser muito valorizado. Com o C.E. Com o C.E. Ele traz, assim... Ele explica pra gente várias formas, ele dá o caminho das pedras, sabe? E eu tive uma professora, duas professoras, que elas foram, assim, exemplar. Elas falaram assim, ah, tá vendo essa universidade aqui? Ela é pra vocês. E naquele momento, as cotas estavam naquele processo de implementação, das pessoas descobrirem que tem cotas. Eu tenho um questionamento, assim, comigo, que naquele momento eu já sabia que era uma criança negra, era uma mulher negra. Isso, pra mim, era claro. E as professoras batiam muito, né? Talvez é porque eu estava em Salvador, então a gente tem a maioria da população de pessoas negras dentro do Brasil. E aí veio esse lugar mesmo de falar, ah, a gente precisa começar a incentivar, dentro da escola, né? As professoras tinham esse lugar. A gente precisa incentivar essas meninas a entrarem na universidade, os meninos também, elas são pessoas negras. Quando eu saí do ensino médio, eu já sabia que eu tinha cotas na universidade. Eu já sabia que a universidade também era pra mim, enquanto uma pessoa negra. Maravilhosa. E aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular, e aí no cursinho pré-vestibular eu ainda queria fazer direito, tá, gente? Mas uma pergunta... Não que eu não... Não é que eu... Ainda rapidinho, não é que eu não gosto de direito, tá? Mas, quando eu fui pro cursinho, eu percebi que a física era muito interessante. É isso que eu quero saber. Porque pra mim, física é uma coisa que... Eu entendi, eu fui pra Humanos Comunicados porque eu vi que eu não dava com física, amiga. Química, eu olhava pra aquilo e eu queria chorar. Eu escutei trigonometria uma vez e falei, meu Deus, que que é isso? Que que é isso? Eu não sei nada também de física, química, eu não sei nada. Como você se interessou pela física e você percebeu que você tinha dificuldade, facilidade? Como foi? Aconteceu, assim, eu não tenho dificuldade com matemática. Mas eu não tinha percebido isso. Aí eu tava com uma amiga, né, na época do cursinho e tal. Aí estudando, e aí eu respondi as questões e falava assim, é assim que faz, não sei o que. Ela falou, Gabi, como assim? Eu tô pensando ainda, você já fez. Entendeu? Eu era a pessoa que tava pensando, mas eu nunca saio de lá. Aí eu falei, não, menina, é muito fácil. Eu explicava a ela e tal. E ela falou, não, eu tenho uma dificuldade em fazer isso que você tá fazendo. Aí eu fiquei assim, analisando. Isso me fez observar, né? Eu falei, nossa. Será que eu sou boa mesmo? Eu falei, será que eu sou boa mesmo? Aí teve uma aula que eu gostei muito, que foi sobre ondas eletromagnéticas, que as ondas ultrapassavam paredes, falavam um pouquinho de quântica. Aí aquilo ali, eu falei, então, eu acho que eu quero fazer um curso voltado pra trabalhar com isso. Aí eu perguntei ao professor, ele era um professor de física, né? Isso, você tava no ensino médio ou tava num cursinho preparatório? No cursinho preparatório. Ah, tá. Aí eu perguntei pra ele, ah, mas eu posso trabalhar com o quê? Aí ele disse, ah, mas você pode ser física, trabalhar com uma questão de radiologia e tudo mais. E eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui fazer um, nesse ano, no vestibular, não tentei direito, tá? Tentei, acho que foi farmácia. Ô, glória a Deus, quando eu passei isso. Porque eu não sou boa, assim, não é que... Eu não tenho afinidade com essa questão de farmacologia. Eu acho que é um curso que puxa muito, assim, da pessoa, são muitos detalhes. Eu tiro o chapéu pra quem é formado em farmácia, tá? A minha cunhada é formada em farmácia. É, e aí eu, naquele momento eu não tinha passado, fui começar a fazer um curso de tecnólogo em radiologia, aí quando cheguei no curso e tal, aí o professor falou assim, Gabi, você vai fazer um curso de tecnólogo ou você não faz física médica? Física médica? É, e fazer física médica. Eu falei, ah, eu nunca tinha escutado. Eu também não. Aí ele falou, tem, mas aí ele falou, olha, aqui no Nordeste tem lá na Federal de Sergipe e tal, se inscreve, vai fazer e tal, porque você tem perfil, você consegue falar muito bem sobre as suas questões de física e tal, você escreve. E eu escrevi, ele fazia várias provas e pediu pra gente escrever sobre os fenômenos físicos. Aí eu fui, me inscrevi na Universidade Federal na época, eu tinha feito o Enem e tal, eu consegui passar, ingressei na universidade pelas cotas, então eu fui cotista, social e racial da universidade pública. E eu também vivenciei, quando eu entrei na universidade, gente, eu queria muito vivenciar a universidade. Porque eu falei, pô, se a professora tinha falado que a universidade era pra mim, enquanto preta, periférica, uma mulher. Então, eu também queria botar a universidade com a minha cara, porque a gente fala muito também de um lugar que, ah, eu cheguei na universidade e a universidade não me acolheu. Mas eu acho que a gente também, enquanto pessoas negras, tem que formar uma forma de sermos acolhidos. E qual é a forma? Fazer rede de apoio, fazer coletivo de pessoas negras, se juntar com os nossos, se aquimombar mesmo, sabe? Correr atrás e também fazer um currículo acadêmico ali. E eu entendo que falar isso não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer isso, pá, pá, é tudo simples. Não é, né? Não parte dessa simplicidade. Mas eu acho que a gente tem que traçar o que a gente também pretende fazer isso na universidade. Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu fundei a empresa Júnior. Eu fui representante de CENTE, né? De estudante do meu curso. Então, durante toda a minha graduação, eu fiz iniciação científica. Aqui é um cientista de uma união. Então, toda a minha graduação eu fiz. Estava envolvida com o diretório acadêmico. Caramba! Estava em manifestação. Eu ocupei a universidade. Então, assim, eu vivenciei. Você era uma personalidade, então, da universidade. Todo mundo sabia quem você era. Isso. E no final das contas, as pessoas sabiam quem eu era na universidade, meus próprios colegas. E também, o fato de eu estar envolvida nessa questão do movimento do Antio, me aproximou. E eu comecei a conhecer pessoas e conhecer pessoas também de outros estados, outros lugares. Eu comecei a viajar também apresentando trabalho. Que legal! De pesquisa. Então, a minha primeira viagem apresentando trabalho de pesquisa foi para o Rio de Janeiro, tá? Caramba! Caramba! Que legal! Aí, no outro ano, eu viajei de novo para São Paulo, né? Então, ai, eu vou para São Paulo. Estava na Avenida Paulista. Ai, meu Deus, sim! E eu vim para um congresso em Ribeirão Preto. Aí, nesse congresso, eu ganhei uma premiação do Melhor Trabalho. Gente, acredite. Se a minha ex-orientadora assistir isso, ela vai saber. Eu corrigi meu post do trabalho 20 vezes. E 20 vezes, assim, reclamando que só... Aí, quando eu ganhei a premiação do Melhor Trabalho e tal, ela falou, tá vendo que as 20 vezes que eu pedi para você corrigir valeu a pena? Não foi à toa, linda. Eu era só uma estudante de graduação, né? E quando você vai para esses congressos, tem regido de graduação, mestrado, doutorado, pardoc, tem vários profissionais, né? E aí, eu comecei a perceber. Eu falei, então... Até então, eu não entendia que... E aí, surgiu um convite para estudar na Universidade de São Paulo. Dois professores. Não foi só um, dois. Foram dois convites para estudar em Ribeirão Preto. E aí, eu falei, cara, mas como é que eu vou, né? Tipo, meu pai trabalha em empresa de ônibus urbano, em Salvador. E aí, é isso que eu ia te perguntar. Como os seus pais interferiram nesse processo aí que você está contando para a gente? Isso. Aí, eu... Pô, meu pai e minha mãe vêm de outra realidade, sabe? Meu pai e a mãe estão no mestrado. Meu pai... Até hoje, minha mãe e meu pai, eles têm dificuldade de falar que eu sou física médica. Eles falam, ah, Gabi, faz alguma coisa de física, alguma coisa de medicina. Eu falei, é isso mesmo, pode falar. Porque é essa a linguagem que eu quero que eles entendam, né? Não precisa eles se aprofundarem numa linguagem acadêmica que, para eles, não vai acrescentar, sabe? Sim, perfeita. Então, eu acho que precisa ter uma linguagem acessível para as pessoas. E eles, eles falando para as pessoas, Gabi, faz alguma coisa de física, ligada à medicina? Ótimo, porque é isso que ele precisou falar com meus vizinhos também que moram lá em Salvador, sabe? E, às vezes, até desperta interesse em pessoas que nunca ouviram, entendeu? Nossa, caramba, como assim? O que é isso? E vai correr atrás. Isso é muito legal. E aí, veio também aquele, um lugar que, da minha família, né? Porque, assim, pô, eu estudo na universidade, aprendo várias coisas e aplicar para a minha família, né? Aí, eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu preciso falar sempre fácil com as pessoas ao meu redor, né? Hoje, as pessoas falam muito sobre divulgação científica. Hoje, está bombando sobre esse assunto. Mas, eu já me questionava isso, contava na graduação. Como eu vou falar isso sobre a minha família? Porque, a minha família, a minha avó, meus avós, né, vieram do Recôncavo da Bahia, de Cachoeira. Não sei se vocês já ouviram falar. E Cachoeira foi um reduto de quilombos, né? Então, minha avó realmente saiu de um quilombo, foi morar em Salvador para buscar melhores condições. Então, ela foi trabalhar de lavadeira. Então, a gente tem uma ruptura social. Mesmo ela saindo de lá para continuar trabalhando de um trabalho braçal, que era muito predestinado para mulheres negras naquela época, ela foi trabalhar de lavadeira para sair daquele lugar que ela estava. Porque ela percebeu que existe uma limitação, né, social. E aí, em Salvador, ela teve vários filhos. E depois, minha avó, a próxima pessoa a quebrar também e fazer uma ruptura social foi eu. Então, quando eu saí de Salvador, fui estudar em Sergipe. Saí de Sergipe para estudar em São Paulo. Eu fui quebrando isso. E a sua família, tipo, quando você foi saindo para estudar, como foi para eles? Você, tipo, você sair da sua casa, a sua mãe, ela era muito protetora, ou ela era mais tranquila, ela falava, vai mesmo, filha, vai. Sua filha é mais velha, né, baby? Então... Ah! E tem uma questão, assim, que meus pais, eles não me tiveram cedo, né? Então, eles também demoraram para me ter. Então, eles tinham uma expectativa muito grande, até hoje. Amiga, você ultrapassou as expectativas. Porém, porém, vem aqui uma questão que é sobre como meus pais se prepararam para isso, né? Então, assim, quando eu me mudei para Sergipe, meu pai falou, Gabi, como é que você vai estudar lá? Eu não tenho condições de te manter lá. Eu falei, então, a gente vai se virar, né? Vamos, e depois, quando chegar lá, vê. Então, eu fui atrás de políticas públicas, de bolsa de permanência. E eu sempre falo isso, eu vivi... Só que Sergipe não é São Paulo, viu, gente? Então, o custo de vida lá é muito baixo. Comparado aqui em São Paulo. São Paulo, tipo assim, não tem... É uma outra estrutura, que é tudo muito tudo, né? Tudo muito caro. Tudo muito caro, né? Aqui é tudo muito ó. Então, eu vivia com uma bolsa de política pública, que eu recebia de auxílio moradia, alimentação, várias coisinhas. Nossa, então você foi correndo atrás dessas coisas. Fui correndo atrás dessas coisas para me manter. E aí, a minha família ia dando ajuda como eles podiam, né? Então, meu pai sempre trabalhou nessa mesma empresa, de ônibus. Está tendo até uma novela agora, que passou o pai de motorista, né? Da Jessica Ellen, tá? Eu falei, nossa, parece que está falando comigo também aqui ou ali. E aí, meu pai sempre trabalhou nessa empresa, minha mãe dona de casa. E eu sempre via falando. Só que tem uma questão, é que meus pais, eles entendem, que a educação, ela é transformadora. Porque, assim, eu sou a primeira pessoa na minha família a entrar na universidade, na universidade pública. Então, na minha família, o pessoal fez um aumento do ensino médio. Nem todo mundo fez ensino médio. Uns nos pararam no primeiro fundamental, né? Sim. Então, o meu padrinho, ele trabalha numa empresa de coleta de lixo em Salvador. É o pessoal da minha família. Meu tio é pedreiro, sabe? Meu avô foi pedreiro. Meu avô morreu por ser pedreiro. Minha avó era lavadeira. Então, assim, minha família, as mulheres são empregadas domésticas, né? Então, assim, são esses paradigmas que eram predestinados. Mas, assim, na minha cabeça, eu já falava assim, pô, é não isso que eu quero pra mim também. E minha mãe batia muito. Tem que estudar. E a minha avó, ela tem esse lugar. Por mais que a minha avó, ela não estudou, ela queria muito estudar. Ela não estudou, mas ela falava assim, Gabi, tem que estudar. Amiga, mas só a sua avó, ela foi tão fundamental. Tem que estudar, pronto. Aí, eu fui morar lá em Sergipe. Então, pra eles, assim, quando eu me formei, pra vocês terem ideia, eu nem fiz festa de formatura, porque a gente não tinha grana pra fazer festa de formatura. Ai, quando eu me formei, eu me formei igualzinho. É. Eu não tinha nem grana pra fazer festa de formatura, mas a minha mãe fez um bolo, e a gente fez aquele vucu-vucu, e aí, formou, foi ótimo, maravilhoso. E, assim, e não é que eu fiquei triste por isso, acreditem, porque eu valorizo coisas mínimas, né? Então, tá com a minha família, tá aquela... É o que importa. Vivenciando aquilo com eles, é muito bom, é muito importante. Comemorando aquilo com eles, né? Por quê? Porque eu venho de uma realidade que é aí que eu vou trazer também pra vocês. Então, quando eu saio de Salvador em 2013, eu venho também vivenciando algo que em nenhum desses lugares que eu vou morando, eu tenho um parente. Verdade, ainda tem essa. Sozinha? Isso, eu não tenho parente. Sozinha? Então, assim, eu falo com minha mãe todos os dias pelo telefone. Então, a minha aproximação com a minha família é mais, assim, eu, é vídeo, é bota aí fulano, tá no churrasco, esse... Não, é mais nesse lugar. Que você teve que abrir mão de várias coisas também. Isso, eu já cabrei. Mas a mãe dela deve falar com orgulho quando alguém pergunta assim, cadê Gabi? Ah, Gabi tá lá por São Paulo, menina! Sua mãe deve falar com orgulho. Não é, bicha? Nossa! Aí, mais ou menos, assim, nesse espaço, né? Então, eu não tô presente nessas festas familiares e tudo mais. Mas, assim, eu tento sempre me fazer presente, mas eles também começaram a entender que isso era importante pra minha trajetória profissional. Claro. Minha avó faz essa ruptura, né? Que mesmo sendo dentro de algo predestinado para as mulheres negras, minha avó saiu lá de Cachoeira, foi morar em Salvador, eu saí. E aí, depois de mim, a outra pessoa entrar na universidade é minha irmã. Maravilha. E olha que a minha família não é pequena, tá? Então, assim... Quantos irmãos você tem? Eu só tenho uma irmã. É. Ô, Glória, pai. Minha mãe acabou a fonte. Pô, Glória, pai. Precisa de muito, porque essa é estrago. Aí nós duas já fazemos muita coisa. E aí, depois de mim e minha irmã, minha irmã entrou num curso de ciência da computação. E aí, você vai falando sobre a referência, né? Eu falei, cara, a gente não teve essa referência, mas a gente começou a entender que a gente tá nesses espaços, é importante. Minha irmã tem outra questão. Eu estava já dentro desse espaço. Eu comecei a explicar. E ela te viu como referência. Então, a minha irmã, ela entrou na universidade. Minha, ela tava no ensino médio. Passou na universidade. Minha mãe teve que pedir o... Assinar um documento pra ela entrar na universidade. Caramba! A minha irmã... Ela passou menor na universidade. Ela passou menor. Uma idade menor. Por isso que a mãe dela teve que assinar. Não, eu autorizo. Ela lhe direita, caramba. Eu acho que minha irmã fazia 18 em setembro. E ela tinha que se matricular em julho, agosto, alguma coisa assim. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, minha mãe teve que assinar. A escola teve que... Também emitiu um certificado. E teve que ir na Secretaria de Educação. Minha irmã já entrou num curso de Ciências Exatas. Caramba! Minha irmã se formou. Minha irmã tá aí trabalhando. Minha irmã tá na África do Sul. Beijo, mana! Maravilhosa! Na África, que delícia! E aí, você com certeza inspirou as irmãs. E aí, eu falei... Olha o que é a representatividade. Representatividade, buscar também o outro, né? Esse sentido de irmandade também. É de você também proporcionar e colocar... Tipo, quando minha irmã veio pra São Paulo a primeira vez, ela veio por causa de mim. Entendeu? Eu falei, não, vem morar. Vem aqui em São Paulo. Vem conhecer pra se despertar. Pra ver como é que as coisas funcionam. Né? Então, é mais ou menos isso. E olha como foi importante. E hoje, encorajou. Sua irmã tá lá na África do Sul, mana? Jéssica. Jéssica, maravilhosa. Lá na África, mana. Nossa, mas você vê como a representatividade e referências faz a diferença, de fato? Muito, muito. Cara, porque é o que a gente fala, né? Mulheres na Ciência é uma realidade, sim. Mas foi construída a cada passo, a cada degrau ali. E quais são os tipos de ciência? Além do laboratório, quais as áreas que tem de atuação? Olha, eu vou começando falando que a gente tem uma ciência ancestral, né? Então, a gente não pode deixar de lado que a gente tem uma ciência que é quilombola, indígenas, sabe? Porque é muito forte isso. Eu acho que a gente vai, às vezes, para o laboratório desenvolver coisas, mas tem coisas que já foram desenvolvidas há muito tempo, sabe? Então, assim, é muito isso, né? Hoje, as referências, ah, de matemática, de física, trazem homens brancos. Exato. E a gente sabe que a ciência, ela surge na África, né? Exatamente. Então, não posso deixar de trocar nesse assunto, mas a gente tem as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências ambientais, assim, e voltando lá, que eu estava falando que eu queria muito fazer direito. Sim, verdade, é! E aí, eu fui fazer física. Mas, acreditem, eu amo direito. Sério? Eu amo. E outro dia, eu fiquei, estava lendo umas coisas, né? Direito constitucional, eu fiquei, puta, da vida, assim, pensando assim. Eu falei, cara, direito constitucional deveria ser o nosso livro. Mas todo mundo é de ensino médio, na universidade. A gente tem que saber do nosso direito na Constituição. Isso! Quem tem direito a moradia, educação, transporte, sabe? Governo nenhum está dando para a gente nada. A gente tem direito de tudo isso. E por que? Eles nunca vão colocar isso. As pessoas não sabem, entendeu? E eles nunca vão colocar para a gente aprender no ensino médio. Nunca eles vão colocar. Mas eu acredito futuramente. Eu acredito também. Mas no futuro, bem, vamos acreditar. Porque isso é importante, principalmente, que eu tenho em mente, assim, que o conhecimento, ele vai abrindo portas. Com certeza. O conhecimento, ele é poderoso. Muito. E ninguém pode tirar de você também. E a outra coisa, a gente estava até conversando isso aqui antes de começar, que as pessoas negras já tiveram acesso à educação muito recente. Então, por isso que tem que ter cinco cotas. Isso é uma reparação histórica. Porque pessoas negras foram tiradas de ter acesso à educação, de aprender a ler e escrever. Então, isso para a gente é recente. Então, quando as pessoas falam assim, ah, não desenvolvi habilidades, né? A gente não foi colocado no local para a gente desenvolver. Obrigada. Exatamente isso. Então, esse lugar, assim, a educação no Brasil, ela foi formada em um lugar para pessoas brancas, né? Para as pessoas brancas serem bilingües, entender tudo. E eu venho de um lugar que eu acho que a gente, enquanto pessoas negras, a gente precisa, assim, ter direito a acesso à educação, fazer um curso que a gente quiser. Tem que aprender, sim. Porque entrar na universidade, aprender um curso de algo. Porque as pessoas negras podem falar sobre qualquer área. Não só falar sobre racismo. A gente pode falar de matemática, educação, filosofia. Pode falar de educação física, de marketing, publicidade. A gente precisa dar nos lugares. E é o que eu sempre falo. Que, por exemplo, a gente que veio de periferia. Na periferia, a gente é condicionada a servir, né? Condicionada a servir. Então, a mudança tem que começar ali. Porque é isso que você falou, pessoas brancas são condicionadas a mandar. Elas são condicionadas a estudar, para ser líderes. Isso. E tanto que quando eu comecei, eu não fiz o tradicional, que era entrar, tipo exemplo, trabalhar no McDonald's. Todo mundo fazia isso. Exato. Eu também. E eu não quis. Eu não quis ter uma carteira registrada, porque eu falei, não, eu não gosto de estar sentada oito horas, eu quero fazer diferente. Isso, dentro de onde eu mandava, já foi um burburinho. Nossa, sim! Por sair fora. E é isso que você está falando. A gente tem que ser condicionada, tem que estar exposto à educação, a estímulos positivos, a estímulos de liderança, a estímulos de qualquer coisa que a gente queira fazer. Porque se não é estimulado, como a gente vai saber que a gente sabe fazer? Sim. E tem uma questão que eu fico sempre observando. Por que a gente não consegue eleger candidatos do mesmo bairro que a gente? Exato. Ah, entendeu? A gente não consegue eleger pessoas negras. Eu sou de Salvador e Salvador nunca teve uma mulher negra preferida. Meu Deus! Entendeu? Isso é muito grave. É, não sabia desse fato. Então, não consegue eleger. E aí, eu fico sempre pensando, né, como é que é introjetado essas informações na cabeça das pessoas, sabe? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque quando a gente vai se formando, então, é muito normal você ver uma pessoa branca, bilingue, trilingue. Ah, eu aprendi inglês, alemão, porque no meu professor, dentro da minha casa foi ensinado assim, sabe? Na minha escola já era bilingue. Na minha escola já era bilingue, e eu falei, cara, é uma corrida, porque quando você vai entrar na pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, você já precisa saber inglês. É. Pra fazer o mínimo de uma prova, né? E durante o tempo você é exigido disso. Então, assim, até o meu processo de... Gente, na universidade, eu só tinha tempo pra passar nas matérias. Eu não tinha tempo pra fazer uma aula de inglês, porque eu tava aprendendo toda semestre, né? Claro. Você tá ali nadando contra a maré. Claro. E aí, no momento da minha graduação pro meu mestrado, eu tive que ficar vendo aula de YouTube, porque eu não tinha nem dinheiro pra pagar um cursinho. E como foi esse processo? Quando quer, né, bicha? É, e aí eu fiquei assistindo aula no YouTube, lá de inglês, pronto. Aí eu passei, eu falei, ô, Glória. Pronto. Quando eu já tava no mestrado, aí que eu comecei a entrar num curso de inglês, fui fazendo outras coisas, porque eu também recebi uma bolsa, tudo mais. Então, assim, são esses requisitos que colaboram junto, né? Então, a gente precisa também fomentar, que essas bolsas de pesquisa são poucas, né? O valor é muito pouco, tá? Mas acaba ajudando a gente a fomentar a gente enquanto pesquisador, vai desenvolvendo a gente, pagar um cursinho de inglês, de alguma coisinha básica, sabe? Mas a gente vai se virando, tira um sanduíche dali, bota o sanduíche aqui e vai se virando. Ô, Gabs, você acredita que a ciência, ela é o caminho pra quase tudo? Você acredita que a ciência, a partir dela, a gente consegue antecipar algumas doenças, algumas pandemias, por exemplo? Sim. E assim, a gente tem a prova disso agora, né? Do Covid, né? Aí a gente sabe que a ciência, ela foi fundamental. Infelizmente, tiveram pessoas que não acreditavam na ciência, né? Muitas nem estão aqui pra contar a história. E muitas não acreditavam na ciência do Brasil. Isso, a gente é uma potência. E aí eu vou também abordar um assunto que é a valorização dos profissionais, pesquisadores brasileiros, porque o Brasil, ele investe, a gente tem que voltar e falar que o Brasil também investe em educação, né? Quando ele forma mestrados, alunos de mestrado, doutorado, o que é que precisa, né? Uma coisa que, nas ciências exatas, existe um baixo incentivo de políticas públicas para pessoas negras. Então, dentro da graduação, você até entra pelas cotas, mas nem todo mestrado de ciências exatas tem cotas. As ciências humanas, ela é muito mais propícia a isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, como é que você vai ter uma diversidade dentro da ciência, principalmente dentro das ciências exatas, que é um território muito dominado por pessoas brancas e homens? E homens. A gente vai ter essa predominância de pessoas negras também, de nível de igualdade, para estar discutindo, para falar sobre ciência, porque a ciência, ela é diversa. Exatamente. Eu consigo falar da ciência do meu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista? Eu sou uma mulher negra que veio da periferia. Então, eu já sei mais ou menos como as coisas funcionam, mas também que as outras meninas que vêm de periferia que são negras também têm outra perspectiva. Por isso que é bom ter várias pessoas negras para falar sobre os assuntos. Tem homens também, que tem várias questões que os homens negros passam que mulheres negras também não passam. Então, assim, a ciência, ela precisa ser, assim, esse lugar de diversidade, ter várias pessoas falando e isso é impulsionadora, principalmente que a gente precisa fazer ciência também para os nossos. Exatamente. E, Gavis, eu quero saber qual o seu campo de estudo. Qual foi? Você fez um estudo recentemente, não é? Então, a minha linha de pesquisa no doutorado, ela é voltada para tratamento de câncer de colo de útero. Então, quando eu escolhi minha linha de pesquisa no doutorado, ela não foi aleatória. Talvez no meu mestrado foi, porque eu queria vir muito, mas no meu doutorado não foi. Meu doutorado foi muito bem pensado. A gente tem um estudo da Fundação Nacional de Câncer, que foi no final de dezembro de 2022, que ele traz, assim, qual é o índice de, da taxa de mulheres negras em relação a algumas doenças, de alguns cânceres. Então, o câncer de colo de útero é o mais predominante em mulheres negras, né? Mulheres negras, as mulheres que não têm um nível de escolaridade elevado, então, assim, só tem um fundamental, e mulheres do Nordeste. Então, a gente já entende que existe uma causa social muito forte nisso, né? Então, quando não há uma conscientização de políticas de saúde dentro das periferias, a gente vai ter mais mulheres e homens negros, até porque os homens negros são os que têm mais câncer de próstata. Por quê? Não tem uma conscientização para as mulheres fazerem um Papa Nicolau, tem que ir no ginecologista, sabe? Tem que ter essa conscientização. Então, esse aumento, porque eu escutei isso, eu também descobri que eu tenho dois miomas, por exemplo, e aí o médico falou exatamente isso, que mulheres pretas, elas têm mais probabilidade de ter esses problemas no útero. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele não soube responder. Não sabe. Não sabe? Ainda não sabe, tanto para as mulheres negras, nem para os homens negros, porque os homens negros, o que é que a gente vai desenvolvendo é porque, assim, o fato de não ter essas políticas de prevenção e isso acarreta, porque é um tabu muito grande o cara fazer um exame de próstata. Então, é um tabu muito grande, porque as pessoas acham que fazer o exame do toque está mexendo com a masculinidade. Exato! Gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2024. Hello! O meu tio, ele teve câncer de próstata e ele não queria fazer. É? Só quando ele começou a ter problemas visíveis. E tem problemas seríssimos. Meu pai, já estava em um grau muito elevado. Teve que fazer cirurgia na próstata e tudo. Graças a Deus, meu pai não está expulando. Bota sonda. Bota sonda. Meu pai botou sonda, porque a próstata dele inchou. Caramba, olha isso. E aí ferrou tudo com o canal urinário, aí teve que colocar a sonda, porque tinha montado fechixi e não conseguia urinar. E aí vem por que a Gabi escolheu a linha dela de pesquisa voltada para tratamento de câncer de colo de útero. Com todas essas razões que a gente trouxe aqui. E atualmente minha pesquisa é desenvolver aplicadores ginecológicos que passam fontes radioativas mesmo dentro do aplicador para chegar no canal vaginal da mulher. E esses meus aplicadores que eu estou desenvolvendo, eles são aplicadores feitos em impressora 3D. Caramba! Caramba! Que não custa nem 100 reais. Eu estou numa fase de teste dos meus aplicadores para fazer a validação deles. Então, vai virar patente. E vocês sabem o que é patente? Sim, tem que patentear. Tem que patentear. É uma inovação. Para ninguém roubar. Nossa ideia, gente. Nossa ideia. E ela fica também para o governo durante um tempo. Ah, não sabia disso, dessa informação? Então, como eu sou vinculada, eu tenho um bolso de pesquisa, sou financiada pelo governo para estudar o doutorado. Então, quando você desenvolve uma patente, ela fica voltada para a instituição que você está desenvolvendo. Entendi. Sim. E aí, eu estou trabalhando com essa questão dos aplicadores, porque hoje os aplicadores comerciais, eles custam mais de 100 mil reais. Nossa! Então, mais ou menos, hoje também o SUS, ele acaba fazendo tratamento para mulheres. Esse tratamento é chamado de bracterapia. As pessoas, muita gente não conhece. Essa bracterapia, ela significa a fonte radioativa próximo do tumor do paciente. Então, a terapia vem de tratamento e bracterapia é o que é próximo, né? Então, é um tratamento que ela é feita. A maioria do tratamento que é feito com bracterapia hoje no Brasil são de câncer de colo de útero. Então, hoje o SUS faz esse tipo de tratamento, mas o Brasil faz muito esse tipo de tratamento. Por quê? Porque o Brasil faz mais bracterapia do que a Europa, voltando à questão de prevenção. Já não há essa prevenção de câncer de colo de útero, de um papo-nicolau, exame ginecológico para as mulheres, né? Caramba! Que incrível! Muito legal! E como que é a sua rotina, assim? Além dos estudos, como que fica? Saúde mental, vida pessoal? Como que é? Conta pra gente! Como você equilibra tudo isso? Isso! Um outro dia, né? Ótimo vocês falarem isso. Porque outro dia eu tava na rede social, né? E aí, eu vi uma pessoa postando assim, ai, porque de manhã eu escrevo um artigo de tarde, eu tenho uma palestra pra dar, de noite eu tô não sei o quê, eu tô na academia, tenho que dançar. Aí eu falei, nossa, essa realidade não é a minha não. Primeiro, quando eu paro pra escrever um artigo, no final eu já tô super cansada, né? E no final de semana, ai, gente, desculpa, mas eu quero estar com meus amigos, me divertindo, tomando uma cerveja e tal, eu sou uma pessoa normal. E aí, eu comecei a perguntar outras pessoas, né? Porque o pessoal, existe uma cobrança muito grande. E aí, eu falei assim, ó, é uma coisa que eu gosto de fazer é academia, eu gosto de fazer exercício físico. Mas aí, também, eu não me cobro muito de estar, já me cobrei muito de ter que estar na internet, lá no Instagram, falando com o povo, não. Hoje em dia, eu falo assim, olha, hoje eu posso falar, né? Porque hoje eu tô disponível. Não, hoje eu tô disponível. Eu tenho realmente um conteúdo pra postar, algo. Mas, assim, amanhã eu não tenho nada e tá tudo bem, né? Mas até eu entender, isso demorou um pouco. Mas outro dia, eu me questionei, eu falei, outro dia eu postei uma foto, teve mais de mil curtidas. Eu falei, então, eu não tô tão mal assim. Então, assim, a rede social, esse lugar de cobrança, as pessoas querem muito te ver ali, você falando, ai, eu tô comendo um ovo frito hoje. Meu Deus do céu. No café da manhã, de tarde, tô almoçando e tudo mais. Só que é uma rotina que também, pra quem tá do outro lado, acaba que é desgastante, né? Com toda certeza. Então, a minha rotina é uma rotina de uma pessoa normal. Então, eu faço minhas atribuições acadêmicas, eu saio com meus amigos, eu tô nessas festas, eu bato de cu, tudo da vida, eu tô fazendo parte. Adoro! Eu, ela, mas eu avaluro isso, que ela tem vida social. Nossa, sim, e a gente tava conversando antes de começar o podcast, ela falando, né, que ela queria até gravar mais, tudo. Mas as pessoas, na internet, precisam de pessoas como você, sabe? Que fala assim, gente, hoje não tem nada pra mostrar. Só aparecer e falar assim, gente, hoje não tem nada pra mostrar pra você, Mona. Não tem nada pra mostrar pra você hoje, então o que tem aí de conteúdo? Por favor, vejam aí meu perfil, hoje não tem nada pra mostrar. As pessoas cobram por isso, mas as pessoas são hipócritas. Porque quando você não aparece, as pessoas ficam, cadê você? Aí você fala, menina, não tem nada pra postar. As pessoas falam, mas a gente quer ver você postando nada. Agora faz o perfil dela, não posta nada. Não posta nada, as pessoas são muito confusas na internet. Entendeu? As pessoas são da gente doida. Entendeu? As pessoas são da gente doida. E esse que é o legal, você entende, então, tipo, e eu queria saber sobre a sua saúde mental em relação a isso. Você sentiu, no começo você sentiu essa cobrança das pessoas e depois você se entendeu, se permitiu que você é desse jeito e vai ser desse jeito? Sim, gente, não tem como mudar, sabe? Até pra você ficar na rede social fazendo a coisa, você precisa ter uma equipe, ter várias coisas que eu falei, vocês sabem disso. Aí eu falei, cara, não tem uma equipe pra cuidar da minha rede, quem cuida sou eu, né? Então, assim, em questão da minha saúde mental, eu, desde 2020 que eu faço terapia. Então, assim, teve um momento que eu não tava tão bem resolvida em algumas questões da minha vida. Então, hoje pra eu falar assim, olha, hoje eu tenho um conteúdo pra postar, amanhã eu não tenho e tá tudo bem. Então, pra mim, também foi um processo terapêutico, sabe? Porque existe, sim, essa cobrança. O pessoal ia lá no meu direct, mandando mensagem. Você não é apaixonada do seu laboratório? Primeiro, assim, pra eu postar algo no meu laboratório, minha orientadora tem que autorizar. Nossa. Entendeu? Não é simples. Não é simples. Eu tá lá mostrando tudo. Não é assim que funciona, sabe? Tem gente que se vende na internet, que, ai, trabalha com laboratório e tudo mais, nem tá lá no laboratório. Porque, assim, quem realmente trabalha em laboratório é uma burocracia interna no laboratório pra você divulgar as coisas que tem. Principalmente pela área que eu trabalho, né? Que é voltado pra tecnologia nuclear. Então, tem fontes radioativas e tudo mais. Até por segurança do próprio local, né? A gente pode falar onde tá as coisas. Claro. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma segurança de tudo que a gente faz. Consciência também. Porque eu acho que quem trabalha com internet, fazendo trabalho científico e tudo mais, a gente tem que ter uma consciência. Porque, às vezes, a gente faz uma coisa que, quer ver, nem deu certo, tá? Mas, no final, você vai achar, pum! Funcionou! Aí, a pessoa vai em casa. Vai fazer em casa, cadê? Vai fazer em casa, cadê? Cadê o resultado? Ou então, até, ainda risca um fósforo. Ô, Gabi, e fala pra gente. A gente teve pesquisas que saíram do Brasil. Tipo assim, aqui na pergunta, assim, pode citar pra gente quais são as mais recentes pesquisas feitas por nós brasileiros e que ganhou notoriedade dentro e fora do país? Tá. Eu posso trazer, assim, uma notoriedade, assim, que foi muito marcante. Foi a da Jaqueline Góes. Então, ela codificar o genoma, foi uma pesquisa científica que saiu, e essa codificação, ela serviu para os outros países, para desenvolver vacina e tudo mais. Por isso que a Jaqueline é uma potência, assim, é nominal. Mas a nossa ciência brasileira, ela é vista como uma potência? É, eu acho que a gente precisa, enquanto brasileiros, valorizar a nossa ciência. Isso já tem que ser uma questão. Aí eu tava falando de uma coisa, aí acabou que eu não concluí, mas quando eu não sou o papo. Pra pesquisa estrangeira é muito fácil pegar uma pessoa que fez graduação, mestrado, doutorado, tem duas línguas, você acabou todo. Ah, ele tá pronto, agora vai ser absorvido. E vai ser absorvido por um valor menor do que eu pago por uma pessoa que é um pesquisador meu, do meu país. Só que a gente vai aceitar. Por que a gente aceita acabando muitas vezes? É porque no final dessa jornada acadêmica aqui de formação brasileira, acaba que a gente não é absorvido como a gente queria. Aí a gente é absorvido por um mercado que pega a gente pronto, a gente é uma mão de obra baratíssima lá fora. Sabe? A gente tem, a nossa mente é brilhante. Porque se a nossa mente não fosse brilhante, a gente tava sendo absorvido. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que pensar também nesse lugar que a gente é um... O Brasil é um local, sim, é uma fonte de pessoas brilhantes, de mentes formadoras, assim, politicamente, cientificamente falando mesmo, assim. A gente é uma potência, a gente tem muita coisa, assim, a oferecer. E não é à toa que os outros países, eles vão lá e fazem essa captura de cientistas brasileiros. E como é que você acha que isso pode acontecer, essa valorização? Porque, de fato, a gente tem que entender que a nossa ciência é uma potência, que somos potências para outros países. Mas como você acha que a gente pode trabalhar essa conscientização do povo brasileiro em valorizar a ciência aqui no Brasil? Não só... É, porque na época da pandemia todo mundo... Ai, porque é Brasil, não sei o quê, mas depois acabou, morreu, ninguém falou nada. Mas vocês... É... Eu vou só falar uma coisa, assim, que pra mim é básico, né? Então, a TV, né? A maneira que é passado para as pessoas, o conteúdo, de como é exposto, tem que passar... Tava passando todos os dias no jornal. Você abriu o jornal, falava todos os dias sobre isso. Verdade, verdade. Então, as pessoas... O que não é visto, não é lembrado. Exato. Então, a gente precisa ter programas, como vocês estão fazendo aqui, me convidando para a gente falar sobre ciência, sobre mulheres negras, ciência. A gente precisa ter programas que falem sobre ciência. Isso pode ser todo dia, mas tem que ter para as pessoas entenderem, caírem na consciência que a gente tem pesquisadores ótimos para falar sobre vários assuntos. E eu falei um outro... Teve um momento que eu falei, pô, eu queria criar um podcast para falar sobre mulheres cientistas e trazer várias mulheres para o Natal e falar num podcast sobre suas pesquisas e tudo mais. Aí eu mandei para várias empresas e o pessoal, ai, não posso financiar, ai, não posso. Falei, cara, na pandemia o pessoal estava lá batendo palma. Exatamente. Mas quando você quer divulgar, inclusive, quando eu pensei em criar um podcast, foi para trazer mulheres do Norte e Nordeste. Porque no Norte e Nordeste também é potência, também está fazendo ciência. Tem pessoas negras, indígenas, sabe, fazendo ciência, né? Eu participei do SPPC agora no Belém do Pará e isso me trouxe a reflexão. Eu falei com vários pesquisadores cientistas, ai, eu falava, cara, isso não está chegando. Não está chegando nesse eixo sul e sudeste, né? Sim. E principalmente as coisas se concentram muito nos estados do Rio e São Paulo. É verdade. É uma cena esse eixo também, que eu acho que é para várias áreas, tá? Não é só na área científica. Não, é para várias áreas. As belezas que a gente fala também, tudo é concentrado. Tudo é muito concentrado, sabe? E aí eu falei, pô, eu tive uma proposta legal de trabalho, coloquei para as pessoas verem, para a gente conseguir um financiamento e meio assim, não teve esse abraço das empresas, sabe? Alô, alô, em Salon Line! Alô, Salon Line! Eu ia falar agora! Isso aí dá um programa aqui para a nossa TV, viu? Um programa! É um programa! E aí eu falei, nossa, gente, você está num programa para divulgar o que é que está falando no Norte, né? Pô, é interessante, pô, a gente está muito aqui, mas assim, está falando lá no Norte que desenvolveu uma pesquisa de um produto de pele que está bombando, a gente nunca vai saber. Nunca! Você entende? Esses assuntos não é falado aqui para a gente, a gente não é valorizado. Não é valorizado, se a gente não for pesquisar para ir atrás para saber, não sabe, não sabe, não chega, a gente não conhece, e é de fato. Ó, Salon Line, vamos reforçar de novo? Ô, Salon Line é aqui! Um programa para a Gabi, tá? A gente tem aqui uma gente, amor, a gente tem um podcast, convidado várias mulheres para a gente falar. A gente tem uma presidenta aqui do nosso lado, ela sabe falar de vários assuntos em relação à ciência e não só isso, amor. E ela vai trazer vários nomes aqui, a gente saber de tudo que está acontecendo, essa valorização tem que acontecer. Até as dúvidas mais bobas. E é por isso que eu acho que quando traz essas questões de trazer cientistas para falar e estar falando sempre, é uma forma de conscientizar as pessoas, a valorizar a ciência. Com certeza, é uma forma de conscientizar, é uma forma de inspirar outras pessoas que nem sabem, que nem sabem que isso existe. Porque muitas vezes é isso, a gente não está sendo exposto às oportunidades. Eu percebi, quando eu morava em periféria, eu não via tanta oportunidade quando eu tive que sair de onde eu moro para ver as oportunidades acontecerem de fato. E é isso que a gente está falando. A gente tem que trazer de fato, por exemplo, tem que ter um podcast para isso ser falado, para isso ser rotineiro, para as pessoas se acostumarem com essa informação e também correrem atrás delas. E falar de um jeito que atrai as pessoas quererem ouvir. Inclusive, não falar de uma forma fácil. A gente tem a divulgação científica. Por isso que eu falei no começo, quando meus pais falavam assim, a Gabi faz física com medicina, não sei o que, eu falei, gente, é isso. É isso que tem que enxergar. Meus vizinhos saberem que eu estou fazendo isso, está ótimo. E o que é que eu posso falar para eles sobre tratamento de câncer? Mulher, você tem que ir lá no ginecologista esse mês, se cuidar. Exato. Entendeu? E quando eu falo, as minhas vizinhas, elas nem ouvem o que eu estou falando. Que legal. Isso é muito legal, porque você consegue... Você falou assim, pô, minha referência, sua referência, né? Mas eu posso ser referência para incentivar essas pessoas a fazerem coisas. Com certeza. Você tem autoridade para falar sobre isso. Você vai falar e as pessoas vão acatar. Porque você tem autoridade. Exatamente. E outra coisa, aproveitando isso que a gente está falando sobre ter essa conscientização, quais são os desafios que você ainda acha que tem para a gente buscar esse caminho de conscientização, para a gente buscar esse caminho de pensar em ciência e mulher preta ser algo normal, sabe? Tipo, como se fosse... Vamos dar um exemplo. Tipo, a mulher preta e o samba. É super normal. É super normal. Todo mundo já vê uma mulher preta ali no samba. Verdade. Eu quero que... Como a gente caminha para exatamente esse cenário? A mulher preta e a ciência. O que falta? Quais desafios você acha que a gente ainda vai ter? Então, eu estava falando assim, vocês falaram, eu sou presidenta e tal. Hoje eu sou presidenta de uma organização de mulheres, do setor nuclear. Mas antes disso, para poder me fortalecer para ser presidenta, eu co-fundei um coletivo de mulheres negras na área nuclear. Então, eu tenho um coletivo de mulheres negras, um Munan. Beijo, Munan. Beijo, Munan. Divas. E aí, esse coletivo, ele foi a rede de apoio e acabou me consolidando para eu falar, não, então eu posso botar uma candidatura para ser presidente dessa organização que é vinculada à ONU. Então, já começa sobre representação. Então, assim, eu demorei para entender também que esse lugar de liderança pode ser para mim, que eu sou uma pessoa jovem. Então, quando eu percebi isso, foi através de um coletivo. Então, eu tive uma rede de apoio. Então, ter rede de apoio, essa questão da representatividade. E também tem as mais velhas. Existem mulheres mais velhas que vieram, assim, antes de mim. Também fazendo, para eu encontrar a maneira de fazer ciência, principalmente das ciências nucleares, que eu sou envolvida. E elas falaram que a época delas era pior. Então, elas também tiveram que dar uma alisada nesse terreno aí. Com certeza, era bem pior. Então, elas passaram por coisas que eu já não passo mais e que a nossa geração já não quer passar mais. E nem aceita passar mais. E nem aceita passar mais. Então, é muito nessa pegada. Então, eu acho que tem que ter mulheres referência para ser mentoras, né? Explicar como é que funciona, dar dicas. Porque é aquilo que eu falei do caminho das pedras. Às vezes, a gente deixa de estar percorrendo alguns caminhos porque é tão difícil e não tem ninguém para explicar para a gente que no meio do caminho a gente já... Acaba, não. Então, quando a gente tem pessoas para instruírem a gente, para explicar, olha, funciona assim, é assado, e são mulheres negras, eu acho que o caminho fica muito melhor. Sim. E pensando nesse caminho, o acolhimento, ter um grupo de apoio em questão, porque a gente sabe que ainda a ciência e cientistas, quando a gente pensa, até a gente falar um homem branco, cis, normalmente. Então, como você acha que esse cenário consegue ser mudado a partir do tipo, a gente já sabe do olhar das pessoas pretas o que a gente tem que fazer, o passo que a gente tem que seguir. E para as empresas, indústrias que fomentam isso, como eles têm que se portar também dentro disso para que isso tenha um resultado? Tem uma questão que eu percebo muito, que eu estou dentro da academia, é que existe a academia e existem as empresas privadas. Parece que, às vezes, não consegue ter esse diálogo para que as coisas fluam, que as coisas aconteçam. Tem essa diferença, né? E acaba que poucas empresas privadas que estão lá dentro da academia para também coletar essas mentes formadoras. Então, assim, eu acho que precisaria ter um envolvimento maior disso. Dessas parcerias, dessas propostas, dessas políticas de editais, bolsas de incentivo. Então, assim, vocês falaram assim, ah, do podcast, tudo ótimo. Mas podia vir assim, olha, tem uma edital da Salon Line que a gente vai selecionar da bolsa para estudantes. Olha que incrível isso! Salon Line, a ideia da Gabi! Não, e esse que é o ponto. Eu acho, de verdade, agora que eu... Por favor, monta esse projeto. Nossa, sim! E manda a Praça Online. Eu tenho ele pronto, gente. De verdade? Manda a Praça Online. Passa o e-mail para ela aqui em produção. Para ela mandar a Praça Online para lá. Para ela apresentar isso. A Praça Online vai ser uma das primeiras, se não a primeira a fazer isso. Exatamente. E a Salon é uma empresa muito inovadora. Ela, de fato, fomenta esse mercado. Então, seria disso. Nossa, seria incrível isso. Nossa, sim, sim. E qual é o futuro que você enxerga para as mulheres daqui a 10 anos? Eu digo dentro da ciência. Ah, eu acho que assim... Como é que eu penso para as mulheres? Eu acho que falar também para as novas gerações, né? Eu acho que é mais esse público. Eu acho que essa galera nova, ela já vem com a mente muito diferente das coisas que eu penso, né? Eu dei aula de ensino, só para voltar assim, eu dei aula no ensino público de ciências para umas alunas que tinham 12 anos. E eu ouvi as meninas falando assim, eu não quero ser mãe. Elas já falavam assim... Amiga, 12 anos? 12 anos. 12 anos. Não quero ser mãe. Eu não quero casar, entendeu? Porque o homem quer a mulher para tomar conta de casa, tomar conta de filho. Eu me emociono. A mulher tem que cuidar de criança. É muito cansativo. Porque quando minha mãe não está em casa, eu tenho que cuidar da minha irmã. Eu não quero cuidar da minha irmã. Eu quero fazer coisa de criança. Aí eu falei, caramba, essa geração, ela já está vindo com tudo. Com mulheres potentes. É por isso, amor, que não queriam que a gente estudasse, só queria que a gente ficasse lavando louça, trabalhando em casa. Queria saber que se nos desse ousadia, a gente ia usufruir dessa ousadia. Mas é perfeito, é isso mesmo. Então assim, o que é que eu espero para as futuras gerações? Que as meninas, elas tenham conhecimento para elas serem que o conhecimento, ele é libertador. Para poder elas terem essa opinião, para poder elas escolherem o que elas querem fazer, os destinos que elas podem seguir, que elas querem tomar, as escolhas delas, sabe? Porque assim, o que é predestinado para a gente nessa rota que é colocado para as mulheres, não é o ideal, nem sempre vai ser o ideal a se fazer. E a gente tem que saber qual o caminho que a gente tem que seguir. Então assim, eu penso muito que os governos, eles investem em políticas públicas para incentivar mulheres, mulheres negras dentro da ciência. Isso é muito importante, porque assim, o pobre precisa pagar as contas, tá gente? Sem dúvida. Então ele precisa pegar o transporte, precisa pagar o transporte, precisa se alimentar, precisa pagar o aluguel, tudo isso, não tem como fazer sem dinheiro, porque às vezes você bota o aluno na... Ah, vamos fazer ciência, você bota lá na universidade, mas calma aí, como é que você não dá uma política de... fazer uma política de incentivo? A pessoa vai trabalhar no McDonald's da vida para pagar suas contas, e a gente pode fazer com que o aluno não vá entrar no McDonald's trabalhar. E não tenha que passar por esse processo, que a gente sabe. É cansativo. É cansativo. Normalmente os mecs, eles não fecham, e essas empresas também, que fomentam, eles são fomentados por essas pessoas que não têm oportunidade, e aí elas trabalham lá como um primeiro emprego, um primeiro auxílio, e aí já começa de um determinado parâmetro que é assim, ó, você não vai ter vida, você só vai trabalhar. Você só vai ter vida uma vez na semana. Então ela já, no inconsciente dela, ela já normaliza isso. Exato. E tem que ter uma questão, assim, a gente não está desqualificando esse trabalho. Claro. A gente está falando sobre, de reconhecimento e coisas que a gente pode ter melhores ainda para a nossa vida. Exatamente. Isso precisa estar caro. Porque é digno como qualquer outro trabalho. Isso, perfeito. Então, assim, pensando futuramente, a gente pode escolher o caminho que a gente quer. Sabe? Exato. Então é bem nesse lugar. Eu acho que tem que se investir, sim, em políticas públicas. A gente paga impostos, assim, em tudo, né? Então, esse dinheiro tem que vir para as pessoas pobres, a periferia, ser mais investido, né? Principalmente para dar condições para poder a gente pensar se estabelecer na sociedade. E você acha que atualmente as políticas públicas, elas estão colaborando para o avanço da ciência? Você acha que precisa melhorar muito mais? Precisa melhorar muito mais, né? Porque o exemplo que eu trouxe para vocês, você olha assim, ah, nas ciências humanas, tem várias políticas públicas para incentivar pessoas negras. Nas ciências exatas, isso é muito difícil de acontecer, tá? Então, eu acho que isso já precisa começar a ter um, ah, vamos melhorar isso. Porque se a gente quer falar que mulheres, se há mulheres engenheiras, doutoras, a gente precisa criar, mulheres engenheiras, doutoras negras, a gente precisa criar política para que essas mulheres engenheiras negras não desistam do seu mestrado, do seu doutorado, da sua graduação. E, gente, é dinheiro sim, a gente investe, a gente paga imposto e esse imposto precisa ser revestido para a gente de alguma forma. Exatamente. Precisa ser revestido para o nosso povo, né? Para que eles tenham esse poder, poder de conhecimento. Maravilhosa, né? Ai, que foi esse podcast, amiga? Ai, que delícia! Gabi, que delícia! Foi incrível, eu queria mais, eu queria muito mais, mas o pessoal tá aqui no ponto. Termina, amor. Tá na hora de terminar. Porque a gente se empolgou. A gente fez muito a pergunta que era curiosidade nossa. Nossa, e com certeza a curiosidade de várias outras pessoas, várias outras mulheres pretas que, sabe, têm esse sonho e não sabem, você foi muito assertiva que você mostrou, tipo, qual foi o seu caminho das pedras, sabe? E se tornou possível pra você a partir desses pontos, dessas pessoas, dessa comunidade, desse acolhimento, que é o que a gente não, que as pessoas não falam, tá entendendo? Sim, e falando tudo com uma linguagem simples, onde o pessoal consegue entender, onde, eu já falei, mas torno a repetir, onde gera curiosidade pra gente, porque você, eu vi lá no roteiro, ai, Gabi, nananana, eu falei, eu nunca parei pra pensar isso, eu pensei agora, eu comecei a pensar um monte de coisa na vida da Mona. Gente, isso é muito incrível. Sim. E Gabi, eu queria que você deixasse esse último recado pro pessoal que tá te assistindo. Uma honra, a gente tá se sentindo honrada de receber você aqui. E o recado que você quiser dar, Gata, o momento é ser. Dá um recado pra Salon Line também, vem aqui, ó. Não, pode, chama, chama, chama. Chama a Salon Line. Chama. Ai, Salon Line, financia meu podcast sobre ciência, sobre mulheres na ciência, já começa assim, tá? Mas, antes, irmão, assim, o maior recado é também, assim, a gente precisa, enquanto mulheres, né, a gente precisa, assim, ter uma inspiração, nossa inspiração, ela também sai de dentro de casa, sabe? Então, as pessoas que me inspiraram também foi minha mãe, foi a minha avó, e depois também vieram pra academia, porque é aquela coisa da ciência ancestral, né? Então, a ciência, ela também, ela se fomenta primeiro dentro da minha casa pra poder ir pra academia, mas que, assim, o caminho, ele é árduo, ele é difícil, ele é cheio de obstáculos, mas a gente que é pessoa negra, a gente tem que ir alcançando, avançando nesses obstáculos, tem que pular mesmo, só que eu ainda parto de um lugar que eu acho que as políticas públicas, elas podem nos ajudar muito, né, pra superar esses obstáculos, e a gente precisa dessas forças também das empresas públicas, do governo, pra que investam em bolsas, incentivo pra essas mulheres, essas meninas, elas permanecerem dentro da área da ciência ou em qualquer área, tá? maravilhosa! Foi incrível! A gente espera muito que vocês tenham gostado de coração, e deixa aqui nos comentários, pede pra você passar o online nesse podcast pra essa Mona ensinar vocês um monte de coisa, e vai ensinar a gente um monte de coisa. Pede aqui nos comentários, quem tá vendo no YouTube, pede aqui embaixo, quem tá vendo a Pluto TV, vai nas redes sociais, essa online, e pede esse podcast, que eu também quero muito que aconteça isso. Foi incrível, gente, de verdade, deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, pede pra trazer a Mona mais vezes, por favor. Por favor, a gente vai, a Mati recebe mais essa, eu tô entendendo. Gabi, obrigado! Gabi, de verdade, beijo, meninas, muito obrigada. Foi incrível, amor. Beijo, mulher. Foi incrível. Gente, então, estamos analisando mais episódios de Tok Tok. É, a gente espera muito que você tenha gostado, se a gente não respondeu todas as suas dúvidas, deixa tudo que você tem em relação à ciência, laboratório, em relação a exatas, deixa tudo aqui. Que a Gabi, ela vai voltar, tá querendo? Com certeza, ela vai ter que voltar. Se ela não voltar com a gente, ela vai voltar com o dela, amor. De duas, uma sala online vai ter que dar um jeito. A sala online vai ter que dar um jeito aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, também que tenham tirado dúvidas aí que vocês tinham, que com certeza acho que vocês tinham como nós, né, Kate? Sim. E continua aqui, tá? No perfil de sala online, aqui no YouTube, também na Plutu TV, que a Kate falou. Exatamente. Gabi, fala o seu arroba, por favor. Meu arroba é gabrielemoreira, vão lá na rede do gabrielemoreira no Instagram, em qualquer rede social, tá? Vai ser a mesma coisa, g-a-b-r-y-e-l-e-moreira. Ela não aparece muito, é o seu. Exatamente. Gente, beijo, beijo. Até o próximo. Gabi, que incrível. Viva, viva.